2019, rap nacional, criando malandros, ladrões e prostitutas Mano, pense antes de atirar, pra onde irá nossas crianças? Se já não há lugar seguro pra elas irem? Enquanto o caos se reprisa passos largos, assassinados pelo mundo alastrado Todo mundo se odiando, no mundo inteiro, temos ódio por herança, ninguém é perfeito Isso me faz uma bomba, prestes a explodir, são os bandidos imortais, eles pensam assim Eu não me esqueço daqueles dias, vendendo drogas em calçadas frias Estou vivendo cobertos e prostituição, delinquentes com a morte nas mãos Meus manos adoram tirar a vida sem razão, apontrecendo sua alma por uma ilusão Vida louca é o caralho, a morte te espera no segundo ato Vejo criança se rasejando pra crescer, se entorpecendo na esperança de um amanhecer Viciada nas drogas, que sou mundo moderno Ficantes, assassinos, desarmados, vão pro inferno Hoje eu percebo o mal que eu fiz, um novo milênio não me fez feliz Eu devo de Fox News e seguimos na contramão, nos mandamos pra te dar uma opção Esse é nosso legado, não podemos parar, precisamos de compromisso do lado de cá Esse mundo se enterrando é de corrupção, extorsão, rap, mais preocupados em irmã mais que o irmão Tentando humilhar o cara ao lado, ter o melhor flow, rimar mais rápido em busca da sua tira Que sonho infeliz, ainda tenho esperança de tornarmos a raiz Não falam de violência, crianças tendo crias, governo omisso, droga e segurança Filhos de laboratório, governo roubando, geral acomodar e muito pouco lutando Você sabe que esse governo não foi feito pra mim Eu tenho um sonho e não vou desistir Esse é meu apelo, não viciem as crianças Respeitem o futuro, não interrompam a infância Pode parecer idiota, mas a violência é a mãe das crianças daqui Crianças sem opção de onde eu venho Na mão de bandidos sem opção de onde eu venho Isso tem que mudar Tentando humilhar o cara ao lado, ter o que eu venho Crianças sem opção de onde eu venho Tornado 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 Obrigado.